e aí pessoal só alegria hoje eu vou mostrar pra vocês aí como pegar carro de amigo né depois da nova atualização aí a rockstar sempre está tirando né alguns bugs aí e aproveita que está funcionando galera você chama moto carro que for né que você vai perder pede seu amigo entrar na moto apertar start né tem que ter um carro dentro do com tá perto para a direita x aqui tá tudo tranquilo galera continua a mesma coisa vem aqui escolhe outro personagem é o franquilo trevo o maico tanto faz cancela vem aqui coloca para baixo aperta opções na e depois bolinha vai ficar a taja preta aperta x beleza galera faz o franquilo de novo cancela pede para o seu amigo sair do com tá assim que ele sair você entra no carro dele e vai embora e vai embora galera olha lá estou esperando ele sair né e galera aproveita que está funcionando esse é a maneira mais fácil de você pegar carro do amigo carro avião tanque veículos especiais veículos a do complexo ele saiu aí é só meter o pé galera acelera acelera e aproveita que está funcionando galera aproveita para pegar o ônibus aí para depois fazer um complexo carro né se de repente tomar hotflix também se sair esse bug aqui mas por enquanto tá funcionando galera aproveita para pegar bastante easy também né e é isso aí galera beleza ó fica aqui às vezes demora um pouco às vezes não né mas tá funcionando tá funcionando aproveita e é isso galera ó aparecia aqui dentro de boa é só você sair e devolve o seu veículo né para garagem e chama o próximo galera como eu tô no moto clube eu vou chamar outra moto aqui que é bem mais rápido né bem mais fácil também beleza quem gostou deixa o like se escreve deixa nos comentários aí que vocês querem próximo vídeo aí sempre ajudando a galera né dando dicas beleza beleza e é isso aí fui